Hoje é o Dia Nacional dos Direitos Humanos, uma data dedicada à promoção da dignidade, igualdade e respeito por todas as pessoas. Instituída em 2012 por meio da Lei 12.641, o Dia Nacional dos Direitos Humanos é celebrado em homenagem à líder sindical Margarida Maria Alves, assassinada aos 50 anos por um matador de aluguel, a mando de latifundiários em frente à sua casa e na presença de seu filho e seu marido. Se não há respeito aos direitos humanos, se há a violência, como a gente vê no Brasil todo, normalizada, não é possível ter democracia desse jeito. Então, ou seja, a não afirmação dos direitos humanos, que se torna uma necessidade para todos nós que queremos viver no mundo melhor, é também a afirmação de que nós queremos, de fato, viver numa democracia, em que todas as pessoas possam participar, em que todas as pessoas possam, de fato, definir os rumos da própria vida. Então, não tem direitos humanos sem democracia. Neste Dia Nacional dos Direitos Humanos, lembramos que cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um mundo mais justo e igualitário. Vamos celebrar a diversidade, proteger a dignidade e promover a igualdade, lembrando sempre que os direitos humanos são para todos, em todos os lugares.